A CIDADE NO BRASIL 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 Gente, escuta a natureza. Tem peixe de doze quilos aí. Essa foi bonita, viu? Pessoal, deixa eu dar um 360 aqui pra vocês. Jogava aí dentro. E ainda tem uma caidinha de água aqui, né? Ainda tem outra presa mais embaixo. Tem uma represa aqui embaixo, pessoal. Tô escutando barulhinho aqui, ó. Dá pra escutar o barulhinho. A gente vai ver se mostra de pertinho pra vocês. Gente, tô encantada, viu? Outro lugar pra gente dizer assim. Se eu tivesse dinheiro, eu pagava. Olha pra isso. Perto de tudo aqui. Só. Dá uns quinze quilômetros no máximo do centro da cidade. Uns quinze quilômetros. Né? Não tem... Das praias também, pra quem quer saber aí, ó. Não tem morro, não tem areia. Das praias, do... Olha a areiazinha boa aqui pra você fazer um churrasquinho, ó. Olha, já tem até um panelão. Olha que delícia. A saída da água aqui, ó. Olha que parceiro. A mulher lava roupa aqui da cozinha. É. Olha, gente. Pra tomar um banho aqui, ó. E é rasinho aqui. Até aqui é firme, ó. É. Aqui é rasinho, ó. É barro aqui, né? É... É terra firme. Terra firme aqui pra tomar um banho, ó. Se fosse aqui, eu chegava aqui... Não é só represa pra você pescar, não. Pra tomar um banho também, ó. É... Ah, eu tô falando de bloquete aqui, ó. Pegava uns três metros de brita. Dali pra cá, assim, tá vendo? É... Que coisa linda, viu? Olha o peixe. Tá vendo lá? Não, 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 não. Deixa eu dar uma filmada aqui. Gente, ó. E a saída da água, ó. Tô tentando... É... Pra não tomar um quedão. Pessoal, a gente tá aqui encantado com o lugar. É daqueles lugares, pessoal, que você vem e não dá vontade de ir embora, sabe? Uma patuna. Ó. Eu sou suspeito de falar, viu? Eu não quero nem falar, porque... Pássaro cantando, barulhinho da água, os peixes... Cada peixe que dá... Dez quilos... Só dá uma panelada. Oito, dez, doze quilos que o peixe tem... Tambacinho, pacu, filápia... Olha só. Ele foi que já criou doze mil aqui, ó. Doze mil o peixe aqui? É uma renda boa, meu filho. É... Pra você que quer mexer com escultura, ó. Preparado o lugar. Top, viu? A gente vai lá em cima agora mostrar a casinha. Comecei pelo ouro. Ó. Vou mostrar agora o cacau, né? Tem umas duas hectares de cacau. Essa área aqui é cacau, ó. Tem umas duas hectares de cacau. Dá pra colher umas quarenta arroba aí. Já dá pra... ... manter o sítio aí. É... E fora o novo cacau. É, e fora o novo cacau que ele falou. Tem cacau novo plantado, né? E tem área pra você plantar. Olha, gente. Vou mostrar um pouco do cacau aqui pra vocês, ó. Cacau novo, chegando agora. Clonadinho. Eixe, tem uma em bunda ali, ó. Passa longe. É bom pro coração. Ó pra aqui. Eita, delícia, ó. Maravilha. Maravilha. Tem um belezão ali. Vê que tu gosta, Márcio? Eu gosto do vermelhão. Ali, menino. Aqui, ó. Eu gosto do vermelho. Ó. Eita, Glória. A gente vai aqui, pessoal, mostrar a queda d'água ali, viu? Coisa linda de se ver. A água vem de lá, da represa grande. Os cacauzinhos por aqui tudo, ó. Aqui, ó. A cidade de 1.5 a 2 cilindros. É, que tempo. É, que tempo. 1.5 a 2 cilindros. É, que tempo. É, que tempo. Olha, jogou. Deixa eu falar. Que tempo. É razinho. Uma vez já saiu 1.000, 1.5 a 2 cilindros aqui, ó. 1.015 a 3.5. Mano, a gente vai ver aqui, ó. É isso aí? Olha. Olha lá. E coloca a caída pra lá cair uns 4.5 cilindros aqui, alto. É, que nem a presa em cima, você seca ela se você quiser. É. Olha, gente. Pode-se dizer que tem uma cachoeirinha dentro da propriedade, ó. Olha, ó. Aí você senta ali e bota a cabeça ali embaixo. Olha só. E faz hidromassagem. Olha só aí. Que delícia, viu? Olha que maravilha. Olha só. Essa maravilha pode ser sua, viu? É isso aí. É, isso é organismo mesmo. Linda a queda d'água ali, ó. A cachoeirinha ali, ela vem lá de cima, como eu falei, ó. Tudo pertinho do ladinho da casa aqui, viu? É, a casa tá aqui em cima. A gente tá rodeando. Olha. Pé de frutas tem bastante. Ó, o cacau. Coisa linda de se ver. Ó, Márcio. Cacau aqui, ó. Cacau mesmo, né? Cacau mesmo, né? Porque ele tá me utilizando, né? Vamos pra cá. Seu Jorge, eu posso arrancar aquele cacau ali pra mim? Tem cacau melhor lá. Ele é meio azedo. É pra isso mesmo. Eu gosto azedo. Eu gosto azedo. Que é pra fazer aquela água de açúcar. Já ganhei o cacau pra me fazer minha garapa. Ganhei não pedindo. Eu gosto de azedo, porque eu gosto de jogar no copo. Bota açúcar dentro daquela batida, vira aquele mel. Rapaz, cacau azedo que é bom pra isso. Pronto. Eita, maravilha. Valeu. Olha o tamanho do cacau, pessoal. Assim. Ó. Rechegando. Bonito, hein? Esse é pra pagar pelo menos uns 10 reais que se for pegar na balança. Cacau tá ouro pro cacau dele. Pessoal, cacau produtivo, ó. Cacau produtivo, ó. É colheita aqui quase todo dia, né, seu Jorge? É, toda semana. Toda semana ele faz colheita aqui, ó. Um monte de cacau já maduro no pé, cacau verde, cacau produzindo aí tudo quanto é jeito. Tem sim o dinheiro da conta. Já tá garantido. Olha, ó. Olha que pé bonito aqui, ó. É, brincando. No capricho. Dinheiro da merenda já tá garantido. E esses cacau, bonito, esses cacau antigo, mas bonito, ó. Ó os cacau vermelho aí, Márcio. Tem outra represa. Eu achei três, então. É três, né? Olha que coisa mais linda. Olha que pé de cacau espetáculo. Eu acho mais linda se pede cacau dessa cor assim, ó. Olha, gente. Cacau vermelho. Olha como tá de coisa mais linda. Esse é o híbrido. Ó. Está de pertinho pra vocês, ó. Perfeito cacau, sem nenhuma mancha. Ó. Parece que é um ave de Natal. Né? Esse produz, né? Esse produz, né? É. Esse produz. Tem outro aqui, ó. Enfim, vocês estão com a máquina do dinheiro na mão. Na mão. Banana, coco, manga, abacate, jambra. Ó o pezão de jambra aí, ó. Fruta tem bastante. E a gente vai mostrar outra maravilha. Outra represa. Olha que coisa mais linda. É, tem nascente aqui dentro, hein? Tem nascente aqui dentro. Aqui são dois córregos e um anascente próprio. Dois córregos e um anascente. E olha pra isso. Esse aqui é anascente? É. Olha lá, gente, ó. Dá pra perceber que ele vem no córrego lá de cima, ó. Olha aí. Dentro da propriedade. Dentro da propriedade, viu, gente? Não, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aí. Aí isso aqui vai até onde? Isso. A divisa. A divisa passa lá depois da cachoeira. Depois da cachoeira. É. A cachoeira não faz parte. É. Aqui essa quedazinha d'água já... É da gente ainda. Mais uns 4 metros de caralho. 5 metros ali. E... Olha que delícia. É. É. É tudo de bolha mais um pouco, gente. A mulher do rapaz falou... Novéia, até noção de coxinha. Essa é a bordadeira que é a sua. É, gente. Aí pra cima vai até longe. É. Sete hectares é bastante terra. Deixa eu mostrar um pouquinho. Olha aí. Deixa eu ficar meio do carro. Pulei. 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 Olha, gente. A rocinha aqui, ó. Tem alguma área de capoeira que dê pra criar um animal? Alguma coisa assim? Tudo isso aí era parte aí pra cima. Sem cerca ainda. Olha isso. Eu tô deixando capoeirar porque eu queria ver. Entendi. Isso aí vai até lá perto da outra estrada lá que vai pra Curitiba. É mesmo? É. É. É grande, viu, gente? Sete hectares. Aqui pra cima tem uma área de capoeira que falou que dá pra criar animal aí. Vamos que vamos. Gente, ó. Subi aqui mais um pouquinho pra mostrar pra vocês aqui, ó. E a cachoeira é bonita caindo ali, viu? Barulhinho. Olha aí. Que maravilha, gente. Vamos lá que a gente vai mostrar a casa e a área lá em volta da casa. Então, pessoal, como eu falei já, ó. Propriedade aí top, viu? Top, ó. Cachoeirinha dentro. Duas, três represas. Casa. Filé. Água, luz, internet. Máximo em 15km do centro da cidade. Enfim, tudo produzindo aqui. Aqui não tem nada pra cá chegar e fazer. Aqui já tá já. Você que quer uma propriedade aí top, pronta. Chegou e já chega desfrutando. Chegou e entrou. Chega desfrutando. Tá aí, ó. Coisa linda de se ver, viu? Aqui não tem um negócio de falar assim. É capoeira que tem que plantar pra daqui a cinco anos, não. Não. Aqui é, chegou, chegou na segunda, na sexta-feira, você já tem a grana. Tá colhendo. No bolso. Bota aí, Márcio. Palma aí na sua mão. Aqui vale vinte reais, ó. Dá pra fazer academia, ó. Olha, ó. Vem, pode ser seu, ó. Rapaz, tá? Rapaz, aqui dá uma roupa. Que chegada aqui, ó. Esse cacau da terra prometida, é? Ó, 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 ó. Aqui, ó. Pode ser, ó. Bora, marombeiro. Não vou pra cada dia, não. Vou pagar o cacau aqui. Rapaz. Pra isso, gente. Tem uns cacau aqui. Parece cacau da terra prometida. Aqui dá uns três quilos. Ou mais, dá mais, ó. Flutífera, pessoal, como eu falei. Bastante. A gente tá vindo aqui da cachoeirinha ali. Vamos saindo aqui no fundo da casa. Mostrando aqui um pouco do cacau. Top. Top. Top mesmo. Olha aí. Top de... Top mesmo. Do fundo da casa, 35 a 40. Olha o cacho. Estourado. Cacho de cacau ali. Tudo. E olha que ele corre toda semana, viu? Toda semana tem. Toda semana tem. Aqui, ó. Aí o rumo passa aqui. Pronto. Viemos aqui até a medida do rumo aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Passa aqui, ó. Nesse ponto de cacau aqui. Passa aí. Passa nesse pé de jaca aí. E aí? Aqui. Passa aqui, né? Amei. Bom demais. Vamos observar aqui a roça. Você anda sem medo aí. Toda limpinha. Toda limpinha. Roça limpa. Cacau. Cunção pra quem tem cacau velho. Cuidado, ó. Bem cuidadinho. Dozeiro. Safreiro. Cacau safreiro aí, ó. No pico da produção. Olha, tem um bocado de assim, ó. Coronado aqui, Janey, ó. Aí ele... Os pés aí vindo, ó. Aí os espaços mais vazios. Ele tá... Preenchendo. Preenchendo. Aí é dinheiro, filho. Na mão. Aqui a gente já tá no fundo da casa. Tá de admirar os cacau aqui, viu? Deu bem cuidado. Deixa eu mostrar aqui, ó. A horta da mulher. Ó, tem de tudo aqui na horta. É morango. Ali é morango, né? É. Morango. Vai ter moranguinho. Bastante coisinha aí, ó. Pimenta. Pra quem gosta de pimenta. Olha esse chifre de viado aqui. Tá bonito, hein? A planta. Márcio, ele é maldoso. Fala logo que é. Pede biribiri ali. Olha quem conhece. Biribiri. Márcio. Márcio, eu te desafio a chupar um biribiri sem fazer careta. Não, deixa o negócio aqui. A gente tá aqui perto. Deixa eu fazer careta aqui. Aqui, ó lá. Fugãozinho simples aqui, pessoal. Toma aqui no fundo da casa já. Olha aí. Olha o biribiri aqui, ó. Ó. Tô pegando biribiri pra você chupar. Ó, pessoal. A casa com a varandinha. Aqui tem uma área assim, ó. Olha a lenha ali. Bacate. Aqui volta a casa. É. Fruta, pão, tudo. Rapaz, o negócio aqui é... Frutífera que tem demais. Limão, laranja. Acerola, limão, laranja, tangelina. Fruta, pão. Tudo do lado aqui, ó. Olha a galinha onde que tá. Quer sair no vídeo, ó lá, ó. Olha a princesa. Fazendo arte. Tu tá fazendo arte, mulher. Desce daí, mulher. Desce. Pessoal, ó. Onde os teus olhos estão vendo aqui, ó. Faz parte da propriedade, viu, gente. É sete hectares. Sete hectares é terra no mundo. Aqui a gente mostrou só aqui em volta, ó. Cançamos. É. Capoeira lá, ó. Tem uns pés de coco, uns pés de piaçava pra ali assim, ó. Onde os teus olhos alcançam aí, ó. E o homem achou outro cacau. Rapaz. Rapaz, é cacau gigante. Cacau tá até aprometido. Olha. Dá até pra fazer pose o músculo, ó. Pera aí, Márcio. Pera aí, Márcio. Uma aguinha de coco. Tá madurinho, hein. Também faz sorvete. Olha, gente. A gente tá fazendo peco. Tira a madurinha. Olha gente, eu falei para a Massa para pagar o homem que a gente está fazendo a feira. Direto da fonte. Direto da fonte. Paga o homem, marido. Pensa gente, até pimenta. Laranja madurinha, ele falou arranca uma para levar. Direto da fonte. Enquanto vocês não compram, a gente vai desfrutando. Tem de tudo, tem fruta demais aqui pessoal. Isso aqui é bom, essa filmagem para ver que tem as coisas. Para vocês verem que aqui não é negócio de conversa mole não. Olha a penca madurinha. Que delícia, direto do pé. Bom demais. Vou mostrar para vocês ali como é que está o fundo do carro. Falei para a Massa. Eu falei, a gente ficou com vergonha. Mas ele disse, leva gente. Você vai ficar perdendo aí. A gente fica com vergonha. Porque tem gente que diz que a gente... A gente fica com vergonha de mostrar. Eu vou mostrar. Mas o povo... Eu não ia mostrar para vocês não. Vocês ficam falando que a gente vai na roça dos outros carregar as coisas. Mas não é para aqui. Se deu. A fartura, graças a Deus. E o homem que trabalha, os frutos vêm aí. O homem deu para a gente levar. A gente leva. Tá bom. Que abacaxi. Abacaxi. Bastante. Estamos aqui já na estradinha. Essa extensão aqui é toda ela. Lá de cá. Vai uma parte aqui para baixo. Olha o cacau vermelho lá. Carregado. Padrão de energia aqui. Energia, água, luz. Tudo aí. A caixa de banana ali bonitão. É a d'água. D'água. Leva esse daí, pô. Leva aquele... Eu quero é a muda. Ali tá bom ainda não. Tá. Já tá bom? Já tá virando. É. Quando começar a virar já tá bom. Olha. Gente, a produção, o cacauzinho aqui, bacana. Ó. Estamos só mostrando aqui. Que sossegado. Aperta, sossegada. Eu moro aqui há quantos anos? Eu moro há 14 anos. 14 anos morando aqui. Pra quem pergunta aí se o lugar é... É violento. É isso e aquilo aí, ó. Aqui é um paraíso. Senhor do céu. Tranquilo. Tranquilidade pura. É o que o peixe aí ninguém mexe. Beleza. Ó os cocos ali. Essa área aí toda, pessoal. A porteira fica lá na frente. Cacau aqui. Olha, gente. Tô aqui na entradinha porteira, ó. Tá vendo aí? Estradinha aqui. Vai até a casa lá. Tudo abertinho. Uma área aberta. A casa já fica lá perto da represa. Uns 20, 30 metros da represa. Aqui a cerca aqui, ó. Ela vai assim. Essa represa, pessoal. Ela corta lá. Ela fica toda dentro da propriedade, viu? Toda dentro da propriedade a represa. Ela fica mais ou menos nessa área aqui, ó. A casa tá aqui. E a represa ela faz disso aqui, ó. Top. Propriedade aí excelente. 7 hectares. Produtiva. Frutífera à vontade. Água, luz, internet. 15 quilômetros aí da cidade. 14, 15 quilômetros aí da cidade. Das praias do sul aqui de Ilhéus. Tá bom, pessoal? Top aí pra você. Vamos lá conhecer direitinho aí essa propriedade. Mostrar tudinho pra vocês. Inclusive a casa por dentro, tá bom? Frutífera à vontade aí, ó. Vamos lá. Enquanto eu vou mostrando aqui, vou passando pra vocês. Pessoal, a entrada do sítio fica mais na frente. Ó, tem um caminhozinho, ó. Aí de um lado do outro, ó. A estrada. E ali, assim, fica o... A represa, né? Aí a casinha tá aqui, ó. Ó. Vou mostrar a casinha pra vocês. Tem varanda de um lado. Varanda de um lado. Ó. Vadi na cozinha dos outros, comer banana. Ó. Eu me folgado. Gente... Olha, rapaz. Rapaz, é pra quem pode, ó. Tô cheia, rapaz. Madurinha. Só jovem ficar só olhando. Se você não vai ficar só, eu já tô em casa. Vou passar só. Não, a gente bota aí que eu gosto de pendurar. Termina a pudeção, né? A galinha. A galinha. Aí o banheiro, seu Jorge? É o banheiro. Banheiro ali, pessoal. A cozinha é espaçosa, ó. Peraí, Márcio. Deixa eu mostrar a casa. Sai, vai comer sua banana. Aqui é... Faz parte da cozinha, né? Faz parte da cozinha, é. Cozinha bem espaçosa. Deixa eu mostrar logo o banheiro. Banheiro aqui, ó. Toda na cerâmica. Chuveiro. Aí. Que isso. Sala. Quarto tem o quê? Dois? Três. Três, quatro. Ah. Sala, pessoal, ó. Um quarto, dois quartos. A sala é uma casa. Três quartos. Olha o tamanho do quarto. Gostei da mesa. A mesa. Uma mesa. Mesa tamanho família. Esse aí foi a mulher que fez. Foi mesmo? Pessoal fica beijo quando eu falo. A mulher que fez a mesa? Eu só cortei as madeiras. Rapaz. Falamos juntos, hein? Não precisa abrir, não, sr. Jorge. Você vai mostrar só. Ó, pessoal. Bem espaçoso o quarto. O quarto é... Uma cama de casal, um guarda-roupa enorme. Dá pra pegar a picula, viu? Dá. Dá. Bem... A esposa dele que fez, olha que mesa linda. Ó, apaixonei pela mesa, ó. Lá na minha varanda. Olha que mesa linda. Tá de parabéns, hein? Carpinteira, né? Carpinteira, né? Que fala. Marcineira. Mãe. Que tal mulher dessa aí, viu, filho? Os quartos espaçosos. Ó. E aqui sai na sala. A varanda. A varanda. Pronto, meu povo. Filmado por dentro. Aqui é a frente da casa. Já dizia. O cacau vermelho daqui, né? Aqui é uma... Pé de uva, ó. Bota uma passada de cacau. Aqui. Toma aqui filmando mais uma área de cacau, ó. Aqui é... Aqui é na frente da casa. Do lado. É. Do lado. É. Mais a frente, mais pro lado, né? É. Ó. E o cacau aqui, a gente cansa de mostrar o cacau produtivo, não. É porque o pessoal pede pra gente filmar, né? As produções que tem, né? A renda. Do sítio, né? Isso aqui... Um cacau de cento e tantos reais. Pode se dizer aí que essas quatro hectares aqui é top produtiva de verdade. O cacau. Já tem um cachinho amadurecendo ali. Pó que leva. Oxe na hora. Oxe na hora. Olha lá. Dá um palinho, né? Olha lá, pessoal. Ganhamos um cachinho de banana. O homem viu que o homem invadiu a cozinha pra comer banana. Hehehehe. Ele dá um palinho só pelo outro lado. É. Mas aí já ri, né? Só pra quem sabe. É só um profissional. É, marido. Ó, o facão tá molado. O facão é de novo, rapaz. É, vai. Porque o meu... Isso é um pé de açaí, é? É um açaí. Cupunha. 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 Nossa, gigantão. Esse aí tem um pequeno. Tem um corteiro lá perto de casa. Cupunha. Cupunha grandão. Pô lá. Mas tá bom. Eita, mas dá pra aproveitar bastante ainda. Tem um corteiro. Molinho, molinho, vô. Olha, gente, ó. Deixa eu mostrar esse pé de Pupunha aqui nas alturas. Maravilha, vô. Aquele lá de lá já é de outra pessoa, né? Lá de lá, é. Pronto. Vai até aqui embaixo, ó. Até o berando e o corrego. Tem um corregozinho aqui embaixo. É nascente, né? Não. É nascente. Ah, vem de cima. É. Passa com um corregozinho, mais um corregozinho aqui, ó. É rico de água, rico de água esse lugar. É rico de água e o ouro tá aqui na terra. Não. É. Olha lá, caixinho de banana. Rico de água, viu esse lugar, viu? Ó as galinhas daqui e tal. Não é muita ribanceira. Não, dá pra andar. Dá pra andar sossegado aqui, não é ribanceira. E jaca tem uns, acho que tem uns 10 pés de jaca aqui, só que eu vi. Ah, tem muito, mano. Olha. E a época tá chegando. A época de jaca. A época de jaca. Olha toda a mala. Olha lá. Olha que água boa ali, correndo, ó. Olha lá. Olha lá, gente, ó. Corregozinho bacana ali, ó. Nó, que pé de cacau lindo. Engraçado que cacau dele aqui, dele aqui. É cacau da terra prometida. Olha lá. O telão ali, ó. Cara, cacau da terra é boa, viu? Tudo devezando de uma vez, ó. Cuidado, né, irmão? É. É. Eu não sabia a minha idade não se conhecia, não. Eu tinha aprendido. Bonito. Olha aí, tá vendo? Foi que me ajudou. Os cacau, raramente eu ando por aí, filmando, os cacau assim, graúdos. Graúdos, é. Que era verdadeiro essa época, hein? De fome você não morre nessa roça, não, viu? Meu Deus do céu. É cacau, tangerina, é coco, é banana. Eu gosto de fazer um cacau. Tem de tudo. Olha esse pé de pitanga como tá florado. Aqui, pessoal, é a parte do pomar, coisa linda, viu? Ali tá a casa, ó. Pé de abacaxi. Cupuaçu. É. É, a pitanga é... Boa demais. Pio. Pode dar um bagulho aí. Tá boa. Não, quer não. É infedrada não, tá boa. Tá boa. É isso. Eu acho que as últimas, que é a primeira vez grandona. Entedrei aqui. Laranja. Vamos. Pocão. Pé de lima. Pé de pão de lima. Pé de pão de lima. Pé de pão. Araçabuí. Laranja. Roxa. Tem de tudo. Essa... Essa jaquinha aqui, aposto que é mole... E boa. Pelo tamanho. É que é mole ou é que é dura? Mole. Mais um. Mais um. E lá na presa. Ó. Tem uma jaquinha que é desse tamanho, ó. Desse tamanho. Grandão. Dura, né? Dura. Dura. A dor é que é mole. 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 Pessoal, a melhor parte. Vocês se encantaram aí com essa maravilha. Essa maravilha pode ser sua no valor de 350 mil reais. Aceita a proposta, você pode entrar com a gente e vem olhar a propriedade e a gente coloca o cliente diretamente com o proprietário. Aí vocês vêem que vocês conversam, negociam, aceitam picape, carro, carro, né? Qualquer tipo de... Pode entrar no negócio. Pode entrar como parte. Se tiver uma casa por aqui em Leos. Porque tem gente que quer ir em Vitória. Fora não, pessoal. É em Leos. Só que em Leos. Aceita a proposta. O homem não quer sair da cidade, não. Não, é. Então tá aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Vai se inscrevendo no canal, deixando seu joinha, compartilhando nas redes sociais. E se apresse, viu? Porque essa apresse aqui, ó. Top. Top. Vamos que vamos, meu povo. Grande abraço aí a todos. Se inscreva, sei que não é inscrito. Deixa o joinha para fortalecer o canal. Contato na descrição e no... Vou deixar aqui, tá bom, pessoal? Para facilitar o contato aqui. Entre em contato com a gente. A gente traz aqui. Você negocia direto com o proprietário, tá bom? Deus abençoe. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui. Tchau, meu povo. Tchau! Tchau, meu povo. Amém.